Ó véi, é o seguinte, tem MC que é agressivo e poucas ideias E hoje, sem muitas delongas, a gente separou pra vocês MCs que tem a agressividade no bagulho Vamos acessando aqui a nossa lista dos salves É importante pra caramba, tem gente que não liga, mas a gente gosta de deixar tudo explicadinho preto no branco Por isso que hoje o primeiro salve de tudo é pra Lara Franco Obrigado por acompanhar o canal, pra gente lançar um vídeo por dia é quase um malabares Por isso que depois dela o salve vai pro Wellington Soares E tomara que a gente continue lançando o vídeo assim na terra quanto no céu Não sei como vai ser lá, mas o importante é mandar também o salve pro Léo Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada Esse aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação até o próximo, é nóis Norte é um sem pata comigo Do Tik Tok, de dancinha, mas a busca que virou trend Foi a sua ou foi a minha? Pera, 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 pera Que eu tô te jogando, me tá ligado, mano, que eu chego improvisando Pera, pera, mano, você é um idiota, eterno mirim Eterno saco de pancada de carioca Hoje eu era um idiota, não soube de eterno, mano Agora aqui, moleque, eu vou te encaixarado Agora nesse foi o seu pulmão Hoje eu descei pros novos MC Descei as vira pro otário pegar E ele escolheu pegar só o Lil V Bota, 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 bota Pega o celular, liga pra ele e pede um beijinho Ah, tá ligado? Não, mano, mas ganha título, eu falei várias vezes Legal que ele ganha título quando ele tem 17 Eu ganhei um título e eu tinha 13 Ah, tá ligado? Você tá ligado, mano, não é do gueto? Você tá falando, rebombinando, tá copiando a rima do barretto? Eu não copiando, cara, no clínico inteiro Oh, 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 oh Eu ganhei um título quando eu tinha 13 Dizendo que fez 14, cê não ganho mais nenhum Bato, mas o pé, o pé, o pé Então, amigo, você sabe o horroroso? É, é que você fala do livro diferente dele É só você que mora no meu bolso Que mora no seu bolso O beat é de funk, então é por cor e picão Eu vou matar a Maria que eu tenho à disposição Agora vem geral que ela é uma sequela O beat é de funk, vira baile de favela Presta atenção, vira baile de favela Por isso agora a Ara Cruz hoje vira Mandela Só que, parceiro, cê entende que é braguinho Vai perder na batalha e também vai no passinho Quando eu tô aqui mando, eu sou um centroavante Essa MC não é constante, agora eu te espanco no fazinho do bote Mas na verdade na minha frente é moleque Eu te dei um topão, então vai leque, leque, leque 3, 2, 1, e lá A Marconi vai de favela Vai perder na rima já que cê não mandou ela A Marconi vai de favela Vou bater na marinha, eu vou bater com a vangela Você não perde mano, agora você perde no passinho do javaí Passinho dos alfaianos, mas eu causo seu fim Por isso agora você vai perder pra mim Cê tá tudo enrolado, ainda é um garotinho Hoje eu te bato, enrolo e jogo de lanche Que maniquezinho tá chegando, vou chegando no alto, né? Tá ligado que eu já vou E agora o braço de poder, agora eu já é revolto Ele é uma droga, agora é a balança Se um papo tomar ele, que pirro não é o que? Agarra-se na mão dele, não deixe pra depois Cê tá todo travado Hoje o prato te espanca, cê se perde da trilha Eu vou ter que te amassar dentro desse rig Pra representar da família E a girassol, você pode me pôr na sua mira Porque eu vou limpar o jardim De quem tá plantando mentira Só que a sua planta é verdade Por isso eu te mato na linha É hoje que o monstro da norte Vai morrer pra uma florzinha Tá entendendo a parada? Tá ligado que eu fico uma fera Sou inofensivo O gancho ele vem De onde cê menos espera Essa rima é minha Cê tá me copiando Mandando essa zona rima que eu mandei há alguns anos Você é a florzinha Eu mastigo igual o mec feliz E aí, florcinha Eu vou te cortar pela raiz Esse é o mec feliz Na hora que você tem tom Só que o mec também tem um brinquedo E o meu é de furar moletom Tá me entendendo, caralho? É desse jeito É meu suor Cê mandou as rima minha Peguei a sua rima E fiz algo bem melhor Tá suave? Vou bater em você Sem maldade eu encaixo no tom Você fala que o seu brinquedo vai furar moletom Pode atirar 20 bolas no meu peito Que se não acertar nenhuma da minha cembe Eu vou tá na história do mesmo jeito Na história do mesmo jeito Pode atirar nesse chão Você quer que eu atire? Quem quer? Grimpom, grimpom Tá entendendo? Eu só faço meu show O que você faz se chama freestyle O que eu faço é tipo um pocket show Esse cara quer rimar Grimpom, grimpom É o TVC de Guarulhos Sou flow, sou flow Vou pôr a coça Porque Vitorado pra doer que é muito notona Você temula, doer que é muito notor Você tem um front, um presença O meu tio tem história E o TVC da noite Eu nem acho tão legal Por dentro você é um menino Por fora, marra e cara de mal Essa parada, tá entendendo? Eu sou cabra da peste É da hora que você é cara de mal Nossa cara da Zona Leste Já me os bote-man sou frisca E os bate-bate, cadê? Vem, caralho! Vem, caralho! Vem, caralho! Vem, caralho! Em cada frase, em cada base, eu coloco minha alma Meu time, acostumado a passar na raça No sofrimento, sem sofrimento não tem graça Eu sou o time do povo, esse é o momento da virada Mano, pra mim cê vai pingar na frustração Meu tio não era aquele que fala que é campeão Mas nós veio jogar, e veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra e essa é a prorrogação Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão Romarinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo, subiu no alambrado Vai tomar no... Você torce pro São Paulo Vai tomar no... Ai, caralho, meu Deus do céu Isso é batalha, meu parceiro Ai... Rima de três, dois, um, um... Rima! É, mas isso é batalha, foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto Cê usou pra apelar, pra tentar ganhar o round É ruas de São Paulo e eu matando o mano underground Matando o mano underground Com essa rima patética Quer ser corintiano, tá roubando a minha estética Falei no som, aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto, ele vira bandeirinha Não, tô ouvindo bandeirinha Se cê quer ganhar repetindo assunto A culpa não é minha Ae... Que rima feia No que o São Paulo tem de Libeck Eu vou ganhar de trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora, quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia, Apollo vai ser Como você vai ganhar se eu não vou carregar você? De novo, de novo, de novo Rima de três, dois, um... Como que eu vou ganhar? Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases Aqui tá o futuro, o monstro da aldeia Não preciso de Judas, p*** na minha ceia Muito bate-bate, muito bate-bate Isso que te falta, sua moral tá baixa Minha patente é alta, falando jubileu As ideias do poroca, chegou aqui na aldeia Você disse pipoca, e p*** Minha patente é alta, seu lito, cheque sem dor Abraça lá no meu desfaz Minha patente é alta, mas você se foge Não tem bigode grosso que tá sem bigode Seu jubileu, seu inteligente, alguém falou pipoca Tô MC pipocando na minha frente Eu não pipoco na sua frente, eu puxo o gatilho O drop vira e então se ajoelha no milho Não é pipoca, porque eu sou inteligente É pipoquinha, a p*** que eu passo na sua mente Cê vê caprich? P*** é mesmo é você errar o beat Cê tá ligado, meu mano, que cê não guia Do beat nove meses, nasce um cria Eu tenho ideologia, mas só que um cria é um cria Um cria não copia Eu erro o tempo do beat Isso é hilário, mas não erro o álbum Pra acertar meu adversário Eu não quero roubar o tênis, eu não quero roubar a loja Eu pego a loja e eu faço a minha Eu monto a minha, tipo o Kunt é o Kill Sabe que no Big Ten é um imbecil É Kill, é Bom, bom, na sua cara e cê caiu Eu vou cair, meu mano, eu mando o Kill Porque essa que é verdade O Kunt é o dono do Kill Só que mano, agora eu não tô nessa maldade Tô representando essa modalidade E mano, até de cidade, cidade Isso daqui não é Kill, isso é Pentaquil Porque eu mato você e sua cinco personalidade Isso é cinco personalidades, mano, porque tá eu amassado E ela já é o suficiente, mano, papo a dele é te deixar no pó Porque vai vendo como é que é nosso style Eu sou inteligente, cê tá pegando a loirinha Que que é isso, Black? Cê quer contar alguma coisa pra gente? Então já conta pra gente que não tem problema Cê sabe que eu vou além Pelo menos os dois meninos estão comendo os meninos E você que não tem um menino em dia Isso é uma tip, pelo que eu vejo aqui Você é o Greg de Dureg Irmão, você é apanha E sua rima tá feia Eu tô fazendo história, eu ganho a minha primeira aldeia Eu tô fazendo história, eu ganho a sua primeira aldeia Sua rima não foi linda Sua rima ela foi feia Cê quer falar de Cris? Dessa você é o Zé O Greg ganhou do Greg e ele respondeu Ah, Sacomé, né? Ah, Sacomé, esse cara fica no meu pé Agora a mané de força Ah, Sacomé, você ficou no pé, hein, Cris? Depois tomo picolé de batata doce Sem vontade de camarada Por um dia eu tô fazendo música De noite mata esses dois otários que vai ser meus dois empregos Tudo desencaixado Todo neguinho tem um pouco de Cris Você é, eu sou também Assim como o Ian Gui Albi, Mikezinho Fortista na disputa Não sou amigo de Greg Respeito o suco de fruta Eu tinha campelei junto com a taxa na garupa Mas hoje eu faço ganho Toco fogo no esplanado Cê passou o pente fino E pôs o meu black pro alto Toco fogo no esplanado Cê não saiu da caverna e vive no escuro Entende? Por isso não carregar a cruz Só que eu vim na escura Então pode trazer luz Cê vem me trazer luz Me acompanhe Minha filha Luz quem me deu foi minha mãe Eu já nasci iluminado Por isso que eu tô maduro Tipo doutor sono Mato vocês no escuro Doutor sono realmente é instintivo Cê tá falando de sonho Porque cê vive dormindo Cê tá entendendo? Que esse é o aconchego Mas já que o assunto é sonho Hoje eu sou seu pesadelo Eles não entenderam a metade do que eu fiz Porque a morte e a vida é um dom Eu tô mudando com a morte Cada vez que eu vivo Eu sou filho do Armagedon Seguindo a vida a gente se me disse Você é o filho do Armagedon Eu sou a nova filha do Apocalipse Por isso mesmo Você entendeu que esse é o início No fim todo o recomeço existe É um ciclo contínuo Armagedon e Apocalipse A mesma palavra de forma diferenciada Ou seja, cê repetiu o que eu disse Na rima improvisada Ela é o Apocalipse E eu sou MC de um tempo passageiro Então quer dizer que eu sou o Gênesis Pra você ter um final Eu existo primeiro Pensa bem comigo mano Só por causa do vento Nasci passado Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora Eu já vou te explicar Que eu tô na pista Eu torci baixo de diarista Vem com essa peita Eu não sou Real Madrid Eu sou Madrini que o Júnior Calando todos racistas Uoooooooo Uooooooooom Uooooooooom Uooooom Uooooaz vas Family Equip sociedade inteligente Saltpunk não tem até manhã campeão Ana Rosa quer minha casa Ou tarde não é diferente Uaaaaaaah Você gostou da minha gima, mas eu sou sensei É aquele meme e a sua perna treme Se eu ouvi a gima do Black fala, não gostei, asmei Várias rimas decoradas, por isso que você não avança O seu fome cansa, você ganhou na minha casa E seu colei aqui foi pra buscar minha vingança Até porque isso é errado, vai perder, vai ouvir um bocado Sua mentalidade é burra, prepotente Que achou que eu tava ultrapassado e tá tomando uma suca Depois de minha cima, que é clichê Ultrapassado toma um suro, o link de meu foda, ERP Mas eu vou te explicar um bagulho, cê não entende que eu mando ERP Minha capacidade, independente da idade, eu sou mais homem que você O nível eu aumento, mais homem do que eu, fala isso pros dois filhos que eu sustento Na improvisação, cê nunca fazendo, mas que é a sua obrigação Eu não vou me esquecer, em minha obrigação eu passo, espacando você Ae, olha esse freestyle, você é o papadoc e o beat é do 8-Miley 8-Miley, eu vou bater nesse cara que não rima, não sabe desenvolver Falar do 8-Miley, agora é casa grande Fiz, eu achei o M&A do Paraguai O famoso Tomalá da K Muito obrigado aí, se você ficou aqui até o final, porque você é top, meu Vamos pegar a nossa lista dos salves aqui, interessantíssimo Porque o nosso negócio aqui, a gente só quer dar salve A gente não quer saber de dar xilique Por isso que o salve primeiro aqui é do Pedro Henrique Muito obrigado, meu mano Com vocês acompanhando o canal, a gente fica feliz e faz até a dancinha do thriller Por isso que o salve depois dele já vai direto aqui pro Killer Ô louco, o maluco é Matador Matador BR Por isso depois que o salve é do Junior Que se você abreviar, vira JR Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação, obrigado, até o próximo vídeo